Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Aqui uma casa abandonada já há bastante tempo, área rural de Humuarama, no Paraná. Pessoal, o local aqui, a história aconteceu no ano de 1993. Aqui morava um casal, o casal já era idoso pessoal, morava o marido e a esposa. Eu vou entrar na casa, mostrar em detalhes, enquanto eu vou mostrando, eu vou narrando a história para vocês e depois no final vocês comentem aí o que vocês acharam da história. E se gostaram da filmagem, deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva, você que não é inscrito aqui na TV Pardal. Vídeos todos os dias desses locais antigos, abandonados, com histórias que o povo conta. E a casa está aqui, fechada, enfiada dentro do mato. Está ventando um pouquinho pessoal, e a casa tem bastantes buracos, está entrando bastante vento na casa também. Espero que o áudio não fique prejudicado. Vamos chegando então, aqui na casa. A gente vê que o local, olha só, é uma casa que ainda tem móveis, fogão a lenha. Uma casa completa com móveis que ficou da época do casal de idosos, quando eles moravam aqui. E pessoal, então a história é a seguinte, como eu falei, aqui morava, em 1993, aqui morava já um casal. Eles já eram idosos, o marido tinha 75 e a esposa 70 anos. O marido era um homem muito ativo, porém ele tinha muitas dores nas costas, problema de coluna. Com essa idade ele acabou adquirindo esse problema de coluna, pessoal. Eles tinham duas filhas já casadas, que não viviam aqui com eles. Ele trabalhava aqui no sítio, ele tinha quatro netos, pois as filhas já eram casadas, tinham quatro netos. E um dia, pessoal, deu um temporal aqui, e o vento derrubou um poste, e esse poste tinha um transformador de energia. E ensinaram para ele, para ele passar óleo de transformador nas costas, para dor. O óleo de transformador tem uma radiação ali, e tem gente que adquire esse óleo, consegue esse óleo, e acaba passando ali nas costas, e alivia as dores. Ensinaram para ele isso, e ele pegou, viu a oportunidade, o transformador caído. Ele já não pensou duas vezes, com as dores que ele tinha. Ele pegou, e aproveitou que o transformador estava no chão, antes que a Coppel chegasse, pois o pessoal da Coppel não permite, e nem dão o óleo, por ser radioativo, pessoal. Então, esse senhor idoso, ele pegou um martelo, e uma ponteira, para furar o transformador, para poder retirar esse óleo. A esposa, de maneira nenhuma, ela não queria deixar o marido mexer com isso. Mas, um homem teimoso, da roça, não deu ouvido à esposa, e foi lá. Pegou o martelo, um ponteiro, e começou a furar o transformador. Pessoal, a hora que ele bateu ali com o ponteiro, a hora que o ponteiro furou o transformador, o transformador estava energizado, pessoal. E ele levou uma descarga tão violenta, mas tão violenta, que ele torrou. Esse homem, ele praticamente virou ali, queimou inteirinho, ele se torrou, pessoal, torrou. Sobrou praticamente nada dele ali. Deu uma explosão, né? A energia era muito alta ali na hora. E a esposa, ela viu tudo, e não pôde fazer nada. Ela correu na hora para pedir ajuda para vizinhos, mas não tinha o que fazer. O marido acabou falecendo, vítima aí dessa terrível descarga elétrica que ele levou quando ele foi furar aí o transformador de energia para poder pegar o óleo do transformador, para poder passar nas suas costas e tirar a terrível dor que ele tinha na coluna. Infelizmente, tem muitas pessoas que usam essas táticas, né? Passar as coisas aí nas costas, mas o óleo de transformador é algo que o pessoal é difícil conseguir, muito difícil. O pessoal que trabalha na Coppel, eles não podem dar esse óleo para ninguém, porque se eles dão esse óleo para alguém, eles são... e a empresa descobre, eles são mandados embora. De repente, a pessoa passa e dá algum problema de saúde também por causa da radiação, aí a Coppel tem que indenizar a pessoa. É um rolo danado. Então, por isso que é difícil conseguir óleo de transformador. E o senhor aproveitou ali a oportunidade, né? Viu ali a oportunidade de conseguir esse óleo fácil, mas infelizmente ele não sabia que transformador é igual bateria, né? Fica energizado. Depois da morte, a viúva, ela não quis mais ficar aqui na casa, as filhas também não quiseram mais ficar, não quiseram que ela ficasse aqui, muito menos as filhas virem para cá, então venderam aqui a propriedade. Hoje o local pertence a um grande fazendeiro que era vizinho aqui, ele comprou e hoje ele usa só as terras. Os móveis, os pertences ainda continuam aqui, como essa estante, ó, esse armarinho, né? Continua aqui. Isso aconteceu aqui em Umuarama, no Paraná, no ano de 1993. Depois disso, ninguém mais morou na casa, por esse motivo a casa está abandonada, né? Só a casa, pessoal, pois as terras, né? Como falei, esse fazendeiro, ele usa aí para plantar milho e soja. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento a cada um, lembrando vocês, todos os dias vídeos novos. E comenta aí para mim se você sabia dessa, de passar óleo de transformador nas costas para retirar aí as terríveis dores na coluna. Deixa aí no comentário se você sabia dessa. Um abraço e até amanhã. Tchau, amigos! Pessoal, saí para fazer uns vídeos hoje, ó. E o tempo começou a fechar. Estou aqui na beira aí de um canavial. Olha só como é que o tempo está fechado. E para ajudar, eu estou de moto, ó. É, eu acho que eu vou ter que ir para casa. Estou aí a mais ou menos aí uns 40 quilômetros de casa. E infelizmente não vai dar para tocar mais para frente, né? O tempo fechou aí para a chuva. Olha só que tempo bonito fechado, ó. Vai cair bastante água aqui no Paraná. Deixa aí no comentário, meu amigo, minha amiga que me assiste, que me acompanha, se na sua região também está chovendo. E aqui choveu praticamente a noite inteira, ó. A gente vê que criou água aqui, ó. Nesse local aqui. Olha só. A poça d'água aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Então, um abraço a cada um. Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. E agora eu vou pegar a motinha aqui, ó. E partir para a cidade, né? Antes que a chuva me pegue. Tchau, amigos. Um abraço. Aí, pessoal, ó. Acabei de chegar em casa. A chuva caiu, ó. Deu tempo de chegar. Tudo certo. E é isso aí. Mas foi por pouco, hein? Quase que a chuva me pega aí na estrada. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.